É doce morrer no mar Nas ondas verdes do mar É doce morrer no mar Nas ondas verdes do mar A noite que ele não veio foi Foi de tristeza pra mim Saveiro voltou sozinho Triste noite foi pra mim É doce morrer no mar As ondas verdes do mar É doce morrer no mar As ondas verdes do mar Saveiro partiu de noite e foi Madrugada não voltou Madrugada não voltou O marinheiro preto Sereia do mar É doce morrer no mar As ondas verdes do mar É doce morrer no mar É doce morrer no mar É doce morr É doce morr Online O taraf Legenda Adriana Zanotto